Se de mentirás, até topo em frente sai La carença é solamente una complicación Te desarmirás, se de mi lado ideias Se não há troco, sai, vim, sei Ciba se verá que sei adulto e bebeia Mas a mente não consegue fazer distinções Todo o mundo tem a força que sei E não há troco, que é a tua ideia A lei de rosa, malamente não riposa Con loro sono estata Malamente é a sua fata Malamente é arrivata Malamente é a última canção A lei de rosa é o meu amigo que concorre Alla gara de la sfida de Weppi Tcharam 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 Vita Alternativa Talens Allora, ti chiedo di vedere É o vídeo malamente Di Ale de rosa E ajuntare a lui Aggiungere Quello grande e grossa Semifinale De Vita Alternativa Talens Mille! Um macho! Ale de rosa! Beijos! Tchau!